Para avançarmos para o segundo tema, Bernardino, estamos aqui para falar também sobre mais títulos, mais dados, mais factos, no que diz respeito, neste caso, sobre comparações que foram feitas aqui e ali, seja na imprensa escrita, seja em comentários televisivos sobre os palmarés de Jorge Nuno da Costa e, neste caso, Luís Filipe Vieira. Era aquilo, precisamente, que há pouco também se dizíamos, ou seja, muitas das vezes é apenas propaganda. E os números que se vão atirando, e a verdade é que são atirados por muitos, porque os cartilheiros, de facto, vão abundando, e se não é num lado é no outro, se não é na SIC é na TVI, se não é na TVI é na BolaTV, se não é na BolaTV é na CMTV, se não é na CMTV é na BificaTV, obviamente, mas aí até se compreende. Mas, independentemente disso, também há os próprios jornais que depois vão atirando com esses números cá para fora, como que é dizer que... E depois, os tais jornaleiros, como houve aí um que chegou a dizer que os últimos, e a tentar comparar, que efetivamente os últimos, ou seja, que os anos de Vieira são os poucos anos de Vieira que são à volta de... 16, que são bem melhores que os tais 38 do que Jorge Nuno Pinto da Costa a nível de conquistas. Já lá iremos. São coisas engraçadas. Pegando precisamente nisso, e com o tal dado que também temos aí do quadro que ainda ontem foi mostrado aqui no programa de quarta-feira, quer pelo Diogo Faria, quer pelo Zé Cruz, e aqui temos, de facto, os títulos conseguidos quer por Jorge Nuno Pinto da Costa, quer por Luís Felipe Vieira. É evidente que estamos a comparar, e aqui é óbvio que isso seja, conforme foi ontem apresentado e o Diogo Faria também falou, precisamente nos títulos que têm ali, Ligas Portuguesas, Taças de Portugal, Supertaças e Taça da Liga, que o Futebol Clube Porto nunca ganhou nenhuma, mas é evidente que depois também há os tais sete títulos internacionais que estão na posse do Futebol Clube Porto sob a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, e que do lado contrário não há absolutamente nada. Por isso, tudo bem, tudo tranquilo, mas quisemos ir, de facto, um pouco mais além daquilo que são estes, ou que foi este quadro, que ainda ontem foi aflorado também um deles, que é precisamente a comparação, ou seja, se nós temos isto, temos então o respetivo comparativo que é entre aquilo que são os 17 anos de coincidência, o que é isto? A entrada de Luís Felipe Vieira, se me não engano, em novembro de 1980, em 2003, exatamente novembro, julgo eu que é novembro de 2003, fazendo precisamente estes tais 16 anos, e coincidindo os títulos enquanto os dois são presidentes, ou seja, estamos a retirar daqui anos de títulos de Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas para comparar estes últimos 17 anos coincidentes, temos então que a diferença, afinal de contas, não é tão esmagadora, nem há tal hegemonia, conforme dizem, porque o Futebol Clube Porto tem 24 títulos contra 22. É evidente que aqui há sete que estão a desfazer, ou se quiseres, a equilibrar as contas, uns são os sete da Taça da Liga e os outros são precisamente os sete que o Futebol Clube do Porto ganhou, não neste caso internacionalmente, que não são sete, mas são uma Taça Intercontinental, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e depois, a nível de campeonatos, também estão aí, precisamente, aquilo que o Futebol Clube do Porto, e que podemos ver, o que somam os tais 24 títulos para Jorge Nuno Pinto da Costa nos últimos 17 anos e 22, para isso nós estamos a falar de futebol, atenção, os títulos principais não estamos a falar de resto, portanto, 22. O que quer dizer que também mesmo assim, fazendo a comparação se quiserem, entre os dois daquilo que ganharam, já vimos anteriormente que é uma diferença muito grande. Nesta, conforme se vê, a diferença não é tão grande, mas a verdade é que nos últimos 17 anos temos, então, os tais 24 para 22, o que quer dizer que ainda há uma ligeira vantagem por parte de Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas depois também podemos ir mais longe um pouco. Podemos ir, precisamente, e fazer a comparação, aqui está, títulos de Campeão Nacional por décadas. Isto tudo para dizer que os 16 valem mais que os 38. E então, por décadas, temos que o Futebol Clube do Porto, na década de 80 a 90, e atenção que o Jorge Nuno Pinto da Costa só entrou em 82. A outra que aqui temos é que o Futebol Clube do Porto tem, conforme já dissemos, de 80 a 90, quatro títulos contra cinco do adversário. Mas desses quatro, desde a entrada de, em 82, Jorge Nuno Pinto da Costa, correspondem, efetivamente, aos tais quatro títulos que ali vemos. Ou seja, ganhou-os de 82, há dois anos três que vão embora, e a partir daí, durante essa vigência, o Benfica só ganhou três. Qualquer das maneiras, década 4-5. Década seguinte, também, ainda mais esmagadora, de 99 a 2000, sete títulos para o Futebol Clube do Porto, dois para o Benfica. O mesmo se passa na década seguinte, 2000 a 2010, seis para o Futebol Clube do Porto, dois para o Benfica. E, finalmente, nesta última década, 2010 a 2020, quatro títulos para o Futebol Clube do Porto, cinco para o Benfica, obviamente, faltando contabilizar este, ou para um lado ou para outro, portanto, para quem ganhar. Mas, como se vê, no cômputo geral, aquilo que ali temos são, precisamente, 22-14, o que quer dizer que há uma grande diferença também. Ou seja, aonde é que está a tal hegemonia? Aonde é que aparece a tal hegemonia de que tanto se fala e de que o jornalista da bola tanto aprovou a dizer que havia a tal hegemonia em relação e que os 16 anos de Luís Felipeira valiam mais que os 38 de Jorge Nuno Pinta Costa. Esta é uma das conclusões que nós temos. É evidente também que é preciso aqui avisar, também para quem ainda não se lembra ou para quem tem amnésia, que às vezes acontece, há muita gente, nestes títulos desta última década, é evidente que estão incluídos aqui os tais seis títulos que eu considero sujos. É o campeonato do túnel, que aconteceu em 2009-2010, e os conseguidos com as missas cantadas e com as bênçãos dos papas, que foram de 2013-2014 a 2016-2017. E, é evidente que estamos a falar em cinco títulos. Curiosamente, estes são os cinco que já estão conquistados nesta década e que contam, precisamente, para essa questão. Depois, se formos a ver também, que é outra dos casos curiosos, é o confronto direto entre as duas equipas nos jogos jogados. É evidente que aqui quem ganha são os clubes, não é Jorge Nuno Pinta Costa nem Luís Felipe Vieira, por muito que lhes doa, evidentemente. Mas mesmo que eles fossem para isso, e que esse fosse a tal comparação, que daqui deste lado não se gosta de fazer, porque quem ganha são os jogadores e o treinador, evidente. Mas mesmo assim, se quisesse fazer, são 43 jogos que foram disputados até ao momento, com a vigência dos dois presidentes. O Futebol Clube Porto tem 19 vitórias, tem 12 empates e 12 derrotas. Portanto, aqui também é verdade que isto também cai por terra tudo aquilo que se diz. Vamos para outra também. Normalmente se diz que Luís Felipe era o técnico ou o presidente mais ganhador da história do Benfica. Nem aí conseguem ser verdadeiros. Porque comparando os tais 16 anos que leva Luís Felipe Vieira, com os 8 anos de Borges Coutinho, chegamos à conclusão que, para alcançar os títulos conquistados por Luís Felipe Vieira em 16 anos, 7 campeonatos e 3 taças de Portugal, Borges Coutinho só precisou de metade dos anos que gastou Luís Felipe Vieira. Em 8 anos, Borges Coutinho conseguiu ganhar exatamente o mesmo título de campeão nacional, 7, e os mesmos títulos de taça de Portugal, 3. E chegamos a outra conclusão de que Herás cai por terra mais uma das bandeiras brandidas pelo cartilhismo em que diz que é o treinador ou o presidente mais ganhador da história do Benfica. Também não é. E depois a outra que eles não gostam muito, ou por outra gostam de falar, mas eu também gosto, que é do caso do apitorado. Durante o apitorado a que eles chamam o período das trevas, o estado negro do futebol português, em que o futebol colaporte o dominou ao seu bel prazer e, segundo eles diziam, foi tudo conseguido. Aliás, temos alguns até propagandistas deles que dizem que foi tudo conseguido à custa de comprar d'árabes, etc, etc, etc. Eu não sei se foi ou se não foi. A única coisa que eu sei, e isto falando por números, se assim foi, de 84 até 2004, que é 84, que foi o primeiro ano em que Jorge Nuno Pinta Costa entrou, porque entrou no final de 82, portanto é época 83-84, o futebol do Porto venceu 13 títulos, 13, nesses, de 84 a 2004. Estamos a falar em 20 anos. 13 títulos, 3 bicampeonatos e um penta. Aquilo que toda a gente tenta, mas que ninguém consegue. Só o futebol colaporte. Os restantes 4, os restantes 7 títulos desses 20 anos foram para o Benfica 4, para o Sporting 2 e para o Boa Vista 1. Terminado o período das trevas, entrou a regeneração do futebol português. Deixou de se falar no apitorado e a partir daí tudo correu lindamente, porque já estávamos perante o homem ao lava mais branco, já era tudo pleno e sem grandes consporcações, andava tudo muito limpinho, quando apareceram todos aqueles, enfim, presidentes da arbitragem que foram dando as voltas a isto tudo, tudo era na melhor das limpezas. E se olharmos para os títulos nesta altura, o futebol clube do Porto teve 8 campeonatos e 4 taças de Portugal ganhas, portanto 12 títulos, e o Benfica venceu 7 campeonatos e 2 taças de Portugal, 9. Ou seja, nas trevas, não havia hipóteses nenhuma porque eles levavam no corpo, como diz na gíria, como nós dizemos aqui, no tempo em que eles dizem que foi tudo mais limpinho, olha os pós-títulos e afinal de contas o Porto ganhou 12, eles ganharam 9. Onde é que está a hegemonia? Não esquecer, que também já foi dito por um presidente, ex-presidente, precisamente do Benfica, que na altura em que toda a gente acusava o futebol clube do Porto de ganhar internamente da maneira como ganha, acusavam, os cartilheiros, não esquecer que o futebol clube do Porto nessa altura ganhou uma taça intercontinental, duas ligas dos campeões, uma liga Europa e uma supertaça europeia. Estamos a falar em 6 títulos internacionais. Depois, no tal período em que é tudo mais clarinho como água e que não há problemas absolutamente nenhums, o futebol clube do Porto ganha uma taça intercontinental e uma liga Europa. Afinal de contas, onde é que está a hegemonia, onde é que está a tal verdade que eles dizem, que de uns tempos, ou seja, em tudo isto que aqui temos, temos as décadas, temos os títulos ganho entre 38 anos e 16 de 1, temos os títulos nos 17 anos de convergência das duas presidências, em todos eles, não há um único em que o Benfica seja superior ao futebol clube do Porto. Ou um, como dizia o outro, aponta-me um. Nada. E, inclusivamente, também não é o presidente mais ganhador da história do Benfica. Em percentagem é Borges Coutinho, obviamente. Ganhou o mesmo em 8 anos. Para ganhar esses mesmos títulos, o Luís Filipe Vieira precisou de 16. Ou seja, onde é que está a propaganda? Quem é que come com tudo isto? Todos aqueles que lhe dão uma palha para eles comerem, precisamente semana após semana, mês após mês, e que normalmente vão fazendo as parangonas de jornais para se vender. Afinal de contas, em que é que isso dá? Zero. Absolutamente nada. Fábio, aqui comparações que...